Uma decisão da comarca de Guaxupé obriga o governo de Minas Gerais a pagar uma dívida de 6 milhões de reais com o município. O dinheiro deve ser utilizado em gastos com a saúde da cidade. Na decisão publicada pelo juiz da comarca de Guaxupé, Milton Furquim, o estado de Minas é obrigado a pagar pelos repasses da saúde referentes aos últimos 5 anos. Ao todo, o governo deve cerca de 6 milhões de reais ao município somente nesse setor. O estado alega basicamente a dificuldade que o estado vem passando financeiramente e a série de reivindicações de outros municípios que vem reivindicando, pleiteando ações como o próprio município de Guaxupé fez. Então, na verdade, é o próprio caos que assola o estado de Minas Gerais. Com a decisão da justiça, a expectativa da prefeitura é aumentar os investimentos em saúde pública, melhorando a qualidade de vida da população. Mudaria completamente o cenário do município, que como não teve esse repasse, precisou utilizar recursos próprios e vem tendo uma série de dificuldades para poder conseguir cumprir com isso. Então, esse dinheiro vai ser muito bem-vindo e conseguirá ajudar todo o município de Guaxupé na área da saúde. Apesar da decisão ser benéfica para o município, o estado deve recorrer da sentença em segunda instância. Essa decisão é de primeira instância, então o estado pode e certamente entrará com recurso. E aí o Tribunal de Minas Gerais que irá analisar o caso. É um valor que será repassado para a área da saúde, para poder atender a todos aqui do município.